Olá, eu me chamo Adriana Ávila e vim contar um pouquinho da minha experiência com o chairdance. Na verdade, como foi o meu encontro com o chairdance. Eu sou praticante de polidance há três anos e o meu encontro com o chairdance foi no momento da pandemia, onde eu não podia estar treinando no meu estúdio por motivos de estar fechado. Então, eu comecei a assistir alguns vídeos de chairdance, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem como referência a Rânio Muniz. Eu já conheci o trabalho dela, né? E já segui ela nas redes sociais. Então, eu comecei a montar minha própria coreografia em casa, aqui mesmo, nesse quarto. E comecei a me interessar cada dia mais pelo chairdance. E contatei com a Rânio Muniz. E foi quando eu comecei a fazer o meu curso de capacitação de chairdance. E minha experiência foi ótima. Ela foi super carinhosa. Me deu muita força. Falou que era pra eu me jogar. Que eu tinha capacidade, sim, de ser uma estrutura de chairdance. E hoje eu tô aí. Tenho duas turmas. Dou aula no Golden Rangers, em Pia Betá. Sou a primeira professora de chairdance, na cidade de Magé, com capacitação. E hoje eu impulsiono as mulheres, as minhas alunas, né? Até mesmo quem não é minha aluna. Com fotos, vídeos. Assim como a Rânio Muniz me impulsionou, hoje eu impulsiono outras mulheres. E é isso. É só a gente fazer o que ama, que a gente vai se dedicar e vai entregar tudo que a gente tem de melhor. Então, vamos lá. É só. Agora. Então, começa. Vamos lá.